É patriota, a chapa esquentou e o Dória está de cabeça quente nesse momento Pois é, Ibirapuera lotado, Paulista lotado e a casa está caindo para o Dória Você não pode deixar de assistir esse vídeo completo, pois no final mostraremos algumas imagens colhidas Hoje, deste movimento que com certeza vai mostrar para o Dória que o povo não é bobo O vídeo de hoje é mais rápido do que o tempo que levaria para um político corrupto se livrar do processo uma vez no STF Patriota, antes de tudo eu peço e vou deixar para vocês o endereço de um novo canal Um canal que nós temos reserva, esse canal fala de diversas coisas incluindo relacionamentos, traições e a situação da família no Brasil O canal se chama Os Traidores e nós lá no canal vamos explicar o porquê estamos trabalhando esse canal Lá você vai saber porque aqui eu estou proibido de falar E por falar nisso, Patriota, eu peço o seu apoio Porque os nossos vídeos, uma boa maioria está sendo desmonetizados E os que não são desmonetizados estão sendo regulados ou diminuído a quantidade de anúncios O porquê? Eu não sei Será que é porque eu estou no Nordeste? Ou, não sei, ou talvez porque eu estou falando da China Sei que estamos trabalhando sem monetização Dito isso, Patriotas, vamos ao assunto principal desse vídeo Vamos falar um pouco sobre o que? Sobre a doença da China na África Você sabe de algum caso na África? Como é que está a divulgação dos casos dessa doença na África? Eu não ouço falar quase nada sobre a África Por quê? Será que lá não existem seres humanos? Será que lá não existem pessoas que podem ser afetadas por essa doença? Por que não divulgam a África? Por que não mostram casos e mais casos no continente africano? Uma vez que o continente africano por si só é quase que maior do que o continente americano Por acaso, que a questão de não divulgarem o continente africano constantemente Como é divulgado Estados Unidos, Europa É por conta do calor excessivo Que aquele continente historicamente costuma ter A temperatura elevada E aí E aí E aí dificulta a chegada dessa doença lá Não é mesmo? Veja bem, aqui no Nordeste Nós nunca tivemos nenhum caso Mas agora, na nossa região pelo menos, quero dizer Mas agora, depois do discurso do Haddad Apareceu em cada cidade pelo menos um caso Muita coincidência, não é mesmo? Em 24 horas Centenas e dezenas de cidades registraram pelo menos um caso E a temperatura aqui? A temperatura do nosso Nordeste é bem semelhante à temperatura A temperatura do nosso Nordeste é bem semelhante à temperatura do continente africano Daí talvez, porque a doença aqui não prosperou até agora Se não depois que o Haddad fez aquele discurso Dizendo que o caos ia continuar aqui na região Até que o Lula voltasse a sentar na cadeira presidencial lá em Brasília Aí colocaram, ou apareceu um caso em cada cidade E em algumas cidades, dois, três, dependendo do tamanho da cidade Para não dar muito na cara, né? Colocaram os cinco casos, né? Aí, portanto, pessoal É difícil engolir certas coisas, não é mesmo? Essa doença, ela só prospera em países que tem até 8 graus Celsius Aqui nós estamos com 50 graus acima do zero Ou seja, é uma temperatura muito alta Mas na Europa é 8, 9, abaixo de zero Não digo nada porque que prosperou tanto a doença lá, não é mesmo? Fica fácil para a doença prosperar em lugares assim Agora aqui, o nó é mais embaixo, como dizia meu bisavô Entendeu, patriota? Não deixe de se enganar Para vocês que compartilhem E colaborem com o nosso canal Para que possamos continuar ajudando o nosso Nordeste Abrindo os olhos daqueles que foram enganados por mais de 30 anos Tá certo? Um abraço aí para o pessoal do Paródia Do canal Paródia Gosp Gosto muito desse canal E muito, né? Muito bom o conteúdo desse canal Recomendo Também o pessoal do canal Caminho da Estrela De Jesus, né? Que está conosco O Ted Oliveira Mato Grosso Disse que não perde um vídeo Do nosso humilde canal E também Elizabeth Ouvi e compartilhei Diz ela O Nelson Alves Esse cara é gente boa demais Diz assim De um vídeo ele sempre fala Por favor, pessoal Ajude os canais da direita Ouça as propagandas Infelizmente meu canal pouca propaganda tem Porque geralmente eu não sou monetizado Dependo muito da ajuda de cada um Quando vocês puderem nos ajudar Tá certo, pessoal? A gente fez a campanha de 25 centavos Muitas pessoas perguntam Muitas pessoas me perguntam Como eles podem fazer o depósito de 25 centavos Existe uma conta bancária aí Chamada Banco Inter Nesse Banco Inter Você não paga nada E você pode depositar o valor Que você quiser depositar Tá certo, pessoal? Nos ajude Porque se depender da monetização Nós não vamos muito à frente A Lola Balmé Que é uma inscrita no nosso canal No último vídeo Ela fez a seguinte pergunta Por que que em São Paulo Um estado do tamanho de São Paulo Com a quantidade de laboratórios que existe Apenas um laboratório está manipulando Todos os testes relacionados Ou relacionado com a doença chinesa? Essa pergunta, é claro Não tenho resposta, Lola Mas ela ainda continua Será que é por falta de equipamento Ou há algo nessa doença Que não pode ser descoberta por outros laboratórios? Já tem algo oculto relacionado a essa doença Que apenas esse laboratório está credenciado a saber? Ou seja, será que os funcionários desse laboratório São pessoas confiáveis do sistema? Ou seja, de quem criou essa doença? A pergunta está no ar Não é mesmo, Lola? Nós aqui do canal não podemos responder Mas podemos ainda incrementar Por quê? Porque aqui também, na região do Nordeste Todos os testes são encaminhados para a capital E PASME, para o mesmo lugar E os testes rápidos Vocês sabem de onde é que estão vindo? De São Paulo E são distribuídos para os interiores De maneira nenhuma Dúvida nós temos aqui Com relação ao Nordeste Porque até mesmo os testes rápidos Que vêm, com certeza, desse laboratório Lola Para o Nordeste Lá de São Paulo, para cá Eles não são distribuídos de maneira nenhuma Para o interior do Nordeste Fica concentrado em um laboratório Na central No centro de cada estado Aí, essa dúvida Inclusive, eu ouvi hoje De uma pessoa Da imprensa local Perguntando por que não distribuem Esses testes rápidos Para os interiores E para cada um fazer Sua própria análise Teve um caso aqui Suspeito Que o cara ficou 20 dias No aguardo Até que houvesse espaço Nesse laboratório Que é deseado Na capital Para que ele pudesse fazer o teste Da doença Para saber se era ou não A tal gripe Muito bem, patriota Parece que A chapa Está só começando a esquentar Eu recebi aqui Um áudio Da nossa querida Amália Que mora próximo do Ibirapuera São Paulo E a notícia dela É a seguinte Você está vendo O que está acontecendo Em São Paulo O pessoal está tudo No Ibirapuera Está aqui Botando o Dória Para fora De São Paulo Mesmo Acho que no Rio de Janeiro Também já começou Pois é, patriota Se isso se confirmar A chapa esquentou De fato Para o Dória Dória Que está praticamente Sozinho Isolado Porque o resto Dos Comunistas Traidores Incluindo O Ronaldo O Caiado Todos abandonando O Dória Patriota Passa esse vídeo Para frente Porque a chapa Esquentou Fora a goia 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 Se você acha Que vale a pena Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E se você puder Eu sei que muitas pessoas Reclamam Que eu estou pedindo Esmola Pedindo 25 centavos E nós Não temos Membro no canal Não gostamos De manter ninguém preso Pessoal Também não fazemos Propaganda De produtos Que torna a pessoa Milionária Tecle uma tecla E ganha um milhão Nós não fazemos isso Nós não enganamos Ninguém aqui nesse canal Em troca de dinheiro Não vendemos livros Canequinhas Não oferecemos Cursos milagrosos Que você vai fazer Aquele curso Vai ficar bilionário Não gostamos De enganar ninguém Poucas pessoas Fizeram essa doação Mas aquelas Poucas pessoas Que fez Que o eterno Abençoe você E prospere a sua vida Muito obrigado mesmo E até o próximo vídeo Pedir Que vocês Colaborem com o canal Com aquilo que Você puder Tá certo? Brasil Acima de tudo Deus Acima de todos Até o próximo vídeo E aí Se inscreva. Se inscreva.